Então galera, agora a gente vai ver a outra forma aqui de fazer. Eu vou com Y aqui cortar essas conexões. Vou pegar isso aqui tudo pro lado e vou usar somente o grid, tá? Pra fazer desse jeito. Vou deletar o time shift. Tá aqui, né? Como tinha ficado a nossa animação, beleza? E aí esse grid, assim como da outra vez, eu vou copiar os elementos aqui pra dentro, tá bom? Mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou criar um for it point, beleza? O que que isso significa, né? Ele vai pegar tudo que tiver dentro aqui dessa caixa laranja, beleza? E vai aplicar pra cada ponto separadamente. Ou seja, significa para cada ponto. Então, o que tiver aqui dentro vai ser aplicado individualmente pra cada ponto. Eu não vou entrar muito aqui no for it, aqui pra explicar. Porque é bem, assim, como vocês podem ver aqui, tem vários tipos de for it, né? Loop com feedback, tá vendo? Primitivo, point, número, name de primitivo, né? Primitivo com atributo de nome. Ou peça conectada, enfim. Tem vários tipos. Eu não vou entrar aqui nesse mérito agora. Eu acho que vai acabar confundindo mais. Vocês podem aprender sobre o for it em outros lugares, né? Em outros tutoriais, enfim. Ou se vocês quiserem, eu posso trazer um tutorial mais específico pra isso. Agora a gente vai criar aqui o copy to points. A gente vai botar aqui. O que vai ser copiado é aqui, posição Y. E vai ser puxado aqui do nosso grid, né? Que tá aqui no for it. E vai sair aqui, beleza. Então agora o copy to points tá dentro do for it, né? Ou seja, ele vai copiar esse nosso... A nossa animação aqui para cada ponto do grid. Só que os pontos estão dentro do for it. Ou seja, a gente consegue fazer aqui tratar cada um deles individualmente, né? Podemos dizer assim. Inclusive se eu botar aqui single pass, olha só. A gente consegue ver cada uma das peças separadamente, tá vendo? Aqui no for it a gente consegue fazer isso. Só que agora, como a gente vai fazer pra ter a... Esse offset, né? Do movimento deles. A gente pode fazer criando um attribute range aqui. E vamos criar um atributo. Arroba. O nome desse atributo a gente pode botar... Off-tempo. Pode ser esse o nome. Que seria o offset do tempo, né? O que que vai ser o off-tempo? Vai ser... Um... O float que a gente vai criar. Chf significa channel float, né? A gente vai criar um float. E o nome dele vai ser... O que que a gente vai criar um float do tempo, que é esse off-tempo aqui, esse atributo, ele é igual a um float, que a gente vai dar um valor que a gente quiser. Que vai ser offset multiplicado pelo número do elemento, tá bom? O número do elemento é o que cada um desses elementos aqui tem um número pra ele, né? Como se fosse uma identidade. Então a gente vai multiplicar pelo elemento. Ou seja, cada um deles vai ter uma... Um tempo diferente, né? Eu vou explicar já como que isso vai funcionar. Vamos clicar aqui no maisinho, pra abrir o nosso offset aqui. Vamos botar... É... Beleza? Tranquilo. Agora a gente precisa, como da outra vez, criar um... Timeshift aqui. Tá bom? Esse timeshift a gente vai ter o que? A gente vai fazer... Vai criar aqui uma expressão chamada point. Beleza? E abrir parênteses. A expressão point é puxar um valor de um atributo de ponto. Tá bom? É um string, ou seja, é o... Qual node que a gente vai puxar, né? Da onde a gente vai puxar esse atributo. O número do ponto. Qual o atributo. E... A posição do componente em atributos que tem muitos, enfim. Quando tem vetor, cor ou... É... Matriz, né? Array, enfim. Não é o caso aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro dizer da onde a gente vai puxar. A express ponto, ponto barra. E a gente vai puxar aqui do for each begin. Tá? A gente vai dizer o seguinte. For each begin. Fechou. Agora a gente precisa dizer o número do ponto. A gente vai botar zero. Porque ele vai tratar cada ponto separadamente. Então a gente pode botar em zero. Tá bom? Vai dar certo. E o nome do atributo a gente botou off-tempo. Tá? E aí o último a gente vai botar zero. Que a gente não vai usar. Tá bom? E agora olha só o que a gente tem. Alguma coisa muito doida acontecendo. Só que ele tá parado. Tá vendo? Ele tá com o valor parado aqui. A gente precisa dizer o seguinte. $f. Que significa o frame que você tiver mais isso. Entendeu? Então agora... A gente tem uma diferençazinha. Olha só. Tá vendo? Alguma coisa acontecendo aqui. A gente pode vir aqui e botar menos 5. Talvez. Olha o que a gente tem. O crescimento com delay. Até mesmo nessa linha já está acontecendo um delay. Tá vendo? Pra cada ponto aqui. Começa 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai vindo. Então cada ponto ele tá com um delay diferente. A gente pode botar menos 1 pra diminuir esse delay. Tá vendo? Então olha só. Agora já tá tudo um pouquinho menos devagar aqui, né? Esse delay entre as peças, os números e os elementos. Mas ainda tá demorando muito. Então a gente pode botar aqui, por exemplo, menos 0.1. Tá bom? E agora vamos dar uma olhada como ficou. Vou botar aqui até o frame 150. Prontinho. Olha só. Agora a gente já tem um delay. Tá vendo? Que ainda tá um pouquinho longo, eu acho. Acho que ainda tá demorando muito. Mas já tá fazendo um efeito legal. Beleza? Só que por que ele está nessa direção, né? Se a gente não definiu isso. A gente pode vir aqui no grid. E ligar aqui o display point numbers. Tá vendo? Vocês podem ver que no caso do grid. Os pontos vêm no 0, 1, 2, 3. Tá vendo? E aí cresce aqui. Olha só. Então essa é a ordem que ele vai fazer. Porque o delay tá por número da primitiva. Número aqui do elemento, perdão. Então aqui eu poderia botar também, por exemplo. Sem problema nenhum. Pitching não. Tá. Daria no mesmo. Vou ativar aqui. Tá vendo? Não deu no mesmo no caso. Porque tem um M aqui atrapalhando. Prontinho. Daria no mesmo. Tá vendo? Pitching não é o número do ponto. Só que a gente pode botar L e não. E vai dando o mesmo. Número do elemento. Entendeu? Então não tem nenhuma diferença aí no caso. Olha só. Tá acontecendo a nossa animação. Só que tá acontecendo nessa ordem. Por quê? Porque ele tá pegando um valor. Que é. Menos ponto 1. E multiplicando pelo número do elemento. Então aqui. É. Vamos supor. Zero. Menos 1 multiplicado por zero. Aí aqui vai dar zero. Então ele vai começar na hora certa. Não vai ter nenhum offset no tempo. Esse aqui é 1. Então é. Menos ponto 1 multiplicado por 1. Aqui na frente vai ser, sei lá. 80. Aí vai ser. Menos ponto 1 multiplicado por 80. Então isso vai causando o delay no surgimento deles. Entendeu? É esse valor aqui. A gente poderia muito bem, sem nenhum problema. Mudar. Como a gente. Uma forma de mudar isso. Seria a gente criar um sort. A gente pode criar aqui em cima um sort. O que é o sort? É como você vai organizar esses pontos. Eles estão organizados assim que é como vem. Então a gente pode dizer assim. Olha só. By Z. Vai continuar igual. Por quê? Porque aqui é a direção do Z. Então ele está fazendo. Só que a gente pode botar Reverse. Então ele vai começar de lá. E vai vir para cá. Está vendo? E aí você teria outra direção para a animação. Ou a gente pode botar By X. E aí tipo, vai para lá. Entendeu? Então agora. Quando a gente ligar aqui. A direção. Vai ser para lá. Olha só. Vai ser diferente do que estava acontecendo. Mas a animação. Vai dar no mesmo. Está vendo? A diferença é que. Aqui. Ou a direção. Que está o nosso. As nossas costuras. Está para lá ainda. Então fica bem estranho. Na verdade. Porque ele cresce lateralmente. Não na direção que as costuras estão. A gente precisaria vir aqui no Copy to Point. E. Aqui na verdade. E mudar aqui. Como a gente pode fazer isso. Vem aqui. E diz o seguinte. É. Na verdade é mais fácil aqui. Acabei. Confundindo. A gente pode criar um Transform aqui. Daria para fazer aqui no Rangle também. Mas eu acho que aqui é mais fácil. E aí rodar aqui mesmo. Olha só. 90 por exemplo. E agora a gente tem. Certinho. Né. Crescendo para lá. Está vendo. E a gente pode controlar a direção que cresce dessa forma. Vou voltar aqui como está. Eu poderia vir aqui no Sort. E aí mudar. Por exemplo. Proximity to Point. Está vendo. E aqui a gente controla o ponto. Que a gente quer. Então agora. O ponto está no meio. Está vendo. Olha só. O ponto está aqui no 000. Ele está bem aqui no meio. Então o que acontece. Ele vai crescendo a partir do meio. Olha só. Está vendo. E isso dá uma possibilidade boa aí de controle. Da sua animação. Está bom. A gente poderia também. Mover esse ponto. Para onde a gente quer. Então olha só. A gente consegue definir aqui aonde começaria. A nossa. Nossa animação. Entendeu. Aqui a gente poderia. Botar o ponto no meio. E botar o Reverse. Então aí ele vai crescer até o meio. Olha só. Até fechar no meio. Está vendo. E isso te dá um controle muito legal da animação. E a gente poderia até pegar esse ponto aqui. Que eu tinha feito. E colocar ele. Por exemplo. Aqui. Então olha só. O nosso crescimento seria. A partir da diagonal. Está vendo. Sem nenhum problema. Esse controle eu acho muito interessante de ser feito. Mas vamos deixar ele no meio mesmo. Que eu achei interessante esse. Esse efeito. Só para a gente ver uma coisinha aqui. Olha só. Está muito uniforme. Assim como aquele outro efeito. Como a gente pode mudar isso. O atributo que a gente está usando para controlar. O offset do tempo aqui. Vamos voltar para cá. O atributo que a gente está usando. É o off-tempo. Então a gente pode criar aqui um attribute noise. Beleza. Vamos deixar aqui na cor mesmo. Em float. Preto e branco. Está vendo. E a gente consegue visualizar melhor. Como está o nosso. O nosso noise. Está bom. Pode diminuir aqui para 0.5. O elemento. Eu não sei se vai estar para ver. Vai estar dando para ver direitinho. Mas tem uma parte preta. E uma parte branca aqui. Tá. Vamos voltar aqui para 1 mesmo. É. Vou botar set. Beleza. Zero centroid. Vai dar para ver melhor. Olha só. Tem algumas partes pretas e outras brancas. Se a gente. Em vez de fazer um attribute noise no CD. A gente fizer no off-tempo. Olha o que acontece. Nadinha de nada. A gente está em set. Não é isso que a gente quer. A gente não quer setar o atributo. A gente quer adicionar mesmo. Beleza. Ou até. Multiply. Não. O multiply também não dá certo. Vamos no add. Vai ter que ser o add. Beleza. Olha só. A gente está conseguindo ver que tem. Um delay. Isso que a gente precisa aumentar a amplitude. Tá bom. Aumentar a amplitude. E agora a gente consegue ver. Não vai ser muito fácil de visualizar. Mas ele não está mais uniforme. A gente consegue ver por aqui. Tem partes que estão crescendo antes de outras. A gente poderia até aumentar aqui. O elemento size. Até dá para ver bem isso. Aumentar também a amplitude. E a gente consegue ter uma forma menos uniforme. Um pouco de delay. Desativar o sort. E deixar como estava. Dá para visualizar melhor. Tá vendo. Como tem um. Um certo noise aqui. Para o crescimento. Olha só. E aí você consegue ter um efeito. Com um noise. Que eu acho que fica bem interessante. Beleza. Vamos ver em tempo real. Para finalizar essa aula aqui. Prontinho gente. Olha só. Tem um crescimento acontecendo aqui. Ele está um pouquinho lento demais. Até a gente pode. Melhorar. Mas eu prefiro esse método. Eu acho que a animação fica mais suave. Você tem mais controle da animação. Beleza. E é isso. Próxima aula eu. Mostro como. Faz o setup do Octane. Da forma como eu fiz. E depois de ensinar o Octane. A gente parte para a iluminação e render. Valeu galera.